Música Fala pra Lindy que velho, isso daqui é incomível Filha, é chocolate 100%, não é pastel de flango, não é pastel de flango Gente, eu sou o pior cara pra fazer propaganda das coisas, o povo manda pra mim É ruim pra desgraça, mas é saudável É exatamente isso, não é desgraça, mas é saudável Mas vamos lá, só pra salvar esse post, você conhece os benefícios do cacau? Tem uma tabela chamada ORAC Antioxidante ratio, um dos alimentos que tem mais antioxidante do planeta Terra O cacau sim, ele é o principal deles, olha que incrível isso Você sabia disso? Tem no Instagram também É, porque você copiou de mim, né? Que é, Betinho? Esse post aí que o Pedro tá fazendo tá igual a tal lugar que foi cancelada com a propaganda do shampoo da L'Oreal Que fez um post tão bosta que cancelaram a mulher por fazer um post tão ruim Mas o meu post tá bom, velho Tá bom, velho, tá sincero, é uma bosta o sabor, mas é saudável Pessoal, hora de cuidar de mim Ó quem tá cuidando aqui hoje A linha Metilando Meu DNA Diminuindo esse homocistema na mata Música 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 Que aconteceu? Pode falar Tô aqui com a Mari, tá? Nossa paciente Que procurou um mês atrás, dia 13 de agosto Querendo diminuir o percentual de gordura, pois ela vai hoje para Cancun Lua de merda Lua de merda Música 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 Fala aí Mari, o que é que eu te prescrevi de medicação? Dieta, musculação e tirar a anticoncentral Nada mais do que isso, tô aqui com a BNPV na tela A Mari perdeu 7% de percentual de gordura É pra glorificar de pé, meu Deus do céu Perdeu gordura e ganhou massa magra Olha isso, gente De 19,2kg de gordura para 13,9kg Música Pessoal, vocês não tem ideia do quanto é emocionante Do quanto é satisfatório para a alma Você poder ajudar alguém Principalmente Ajudar a resolver um problema de saúde De alguém Então se você é médico e me segue Você é estudante de medicina Enfim, ou qualquer profissional de área de saúde Foque em algo que você curta muito Em algo que você ame fazer Porque você vai perceber que A consequência disso Vai ser você dar o seu melhor E Invariavelmente Quando você dá o seu melhor Você vai prosperar Financeiramente E você vai ter Sucesso Na sua profissão Então não é Clichê É um fato Façam isso Que é muito 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 gostoso Você Conseguir ajudar de fato Enfim Não escolha fazer uma coisa Porque alguém mandou Ou porque você está vendo Que pode ser Legal Ou porque está na moda Escolhe uma coisa Escolhe uma coisa que realmente Te desperte um tesão Que realmente Faça você vibrar mesmo Que realmente desperte curiosidade Curiosidade é muito importante E que realmente você esteja disposto Que também é muito importante Enfim Só mais um davaneio de Pedro Andrade Para vocês Vou terminar de responder As milhões de perguntas Mas não vou responder tantas Porque hoje eu estou Muito boa noite Enfim Aí você deve estar perguntando Por que ele está falando isso agora Eu tive algumas consultas Hoje Que me inspiraram um pouco De alguns pacientes Que tomavam remédios Há muito tempo Que tomavam remédios Graves Há muito tempo Antidepressivos Há muito tempo E hoje Eles já não usam mais nada E é Muito foda isso E Enfim É Só um relato Relato de caso Para você E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto